Só agora, mais de dois meses após a sua morte, foram reveladas as razões da morte prematura de Lisa Sheridan, de 44 anos, a atriz que se tornou conhecida por ter feito parte do elenco de séries de sucesso como Censia e o Mentalista. Segundo os resultados da autópsia, a atriz morreu no dia 25 de fevereiro por causa do seu alcoolismo crónico e pelo consumo excessivo de benzodiazepinas, receitadas para tratamento de ansiedade e prevenir a inónia. Assim, são postas de parte as teorias de que Lisa Sheridan der-se a suicidado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho